O Governo de Rondônia realizou nesta sexta-feira mais uma edição do Projeto Opera Rondônia, desta vez aqui no município de Jaru. Na ação serão realizadas 504 cirurgias no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas. Para execução do projeto, o Poder Executivo Estadual destinou mais de R$ 1,1 milhão para a Prefeitura do município. Hoje é um dia especial, onde nós estamos fazendo o lançamento oficial do programa Opera Rondônia, uma parceria do Governo do Estado de Rondônia com a Prefeitura Municipal de Jaru, onde serão realizadas mais de 500 cirurgias eletivas, fruto dessa parceria, onde está sendo investido mais de R$ 1,1 milhão. O projeto tem como objetivo ajudar os municípios com recurso financeiro para realizar as cirurgias e outros procedimentos hospitalares, além de diminuir a fila de espera no Estado. O projeto Opera Rondônia tem como objetivo principal diminuir as filas de cirurgias que aumentaram muito, especialmente durante a pandemia. Não só em Rondônia, como no Brasil e no mundo inteiro. Em Jaru, serão 504 cirurgias para retirada de útero, retirada de vesícula, retirada de ovário, correção de hérnias, além de vasectomias, laqueaduras, dentre outras cirurgias. Os procedimentos devem acontecer de forma rápida, conforme a capacidade operacional da unidade de saúde, não deixando de priorizar o atendimento de urgência e emergência, como também os casos de Covid-19. Isso é extremamente importante, porque os jaruenses não precisarão se deslocar mais para Porto Velho, quatro horas de viagem, ou para Jaru, também aproximadamente, três, quatro horas de viagem. Era um sofrimento, as pessoas com cólicas na vesícula, mulheres sangrando, tendo que se deslocar até outros municípios, agora não. Os problemas serão resolvidos em Jaru. O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, ressalta que o recurso disponibilizado pelo Opera Rondônia irá diminuir a alta demanda por procedimentos eletivos, além de reduzir o tempo de espera para a realização dos procedimentos. São 10 mil rondonienses que estavam aguardando a cirurgia eletiva, que nos próximos seis meses terão seus problemas resolvidos, mais próximo da sua casa, sem ter que se deslocar até Porto Velho, sem ter que se deslocar até os grandes centros. Ou seja, nos seus hospitais municipais, tendo seus problemas cirúrgicos resolvidos, numa mega estratégia. Além do Opera Rondônia, o governo aumentou a quantidade de cirurgias no hospital de base, no hospital regional de Cacoal, e também começou a operar muito no hospital Regina Passos, inclusive com turno noturno, pacientes sendo operados à noite. E o Opera Rondônia vem para fechar tudo isso, para realmente dar uma diminuída muito intensa nas filas de cirurgias e aliviar o sofrimento de tantos rondonienses que estão aguardando há muito tempo por uma cirurgia. O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, destaca que a ação já permitiu que fossem realizados procedimentos em vários municípios do estado de Rondônia. O projeto não acontece só aqui. Inicialmente, 11 municípios, primeiramente 11 municípios, adentraram, aderiram ao projeto, já foram repassados mais de 13 milhões de reais para esses municípios. Inicialmente eram 7.500 cirurgias. Agora, com a entrada de mais 5 municípios, passa para ser 10 mil cirurgias e aproximadamente 20 milhões de reais investidos. E através de um pedido do presidente da Câmara Municipal, Dr. Luiz do Hospital, o governador Marcos Rocha disponibilizou 2 milhões de reais para cirurgias ortopédicas para o município de Jaru. Dr. Fernando, o governador Marcos Rocha trouxe para nós mais de 1 milhão de reais para fazer as cirurgias eletivas aqui no nosso município. E nós fizemos um pedido especial para ele de 2 milhões de reais para trazer para o nosso município para nós realizarmos cirurgias ortopédicas. A população sofre tanto indo para Cacual, indo para Porto Velho e hoje é um dia muito feliz e ele nos garantiu que vai dar esse recurso para nós de 2 milhões. Nós vamos fazer o projeto agora. A secretária Tatiana se comprometeu em fazer o projeto e entregar a semana que vem para que isso se torne realidade no nosso município. A gente tem que agradecer a todos e a Deus por essa nova conquista do nosso mandato. a gente tem que agradecer na frente até a segunda e a gente tem que agradecer a todos E aí Obrigado.